O nosso Media Master começa diretamente desta super inauguração aqui. É a inauguração da Volvo Grupo PG Prime, um super evento, novas instalações aqui na Avenida Epitácio Pessoa e o nosso programa abre espaço para que vocês confiram toda essa cobertura agora. Nossa conversa agora é com Abílio Oliveira, ele que é o diretor do Grupo PG Prime. Bom, me conta quantas marcas o Grupo tem, como está o posicionamento aqui em João Pessoa e essa chegada da Volvo, como está sendo a receptividade? O Grupo PG Prime, esse ano nós estamos completando os 10 primeiros anos. Nós representamos hoje 9 marcas em 13 lojas. Aqui em João Pessoa, agora com a chegada da Volvo, passamos a ter um posicionamento do maior grupo de marcas premium aqui da capital, com a BMW, com a Audi e a Volvo, além das motos Triumph e Bombardier, que são os quadriciclos e jet ski. E para nós é mais um motivo de orgulho, aqui na capital da Paraíba, os clientes adoram produtos de alto desempenho, de alto luxo e é por isso que em 3 anos, esse já é o quarto investimento consecutivo e seguido aqui na Paraíba do Grupo. Então me conta, desde o início até hoje, até a Volvo, como é que ficou? Tem a BMW também, como é que foi? Desde o início até agora? Na linha do tempo, né? Nós começamos em 2008 com a concessionária da Land Rover em Natal. Em seguida, nós tivemos uma experiência com a Volvo, que naquele momento a Volvo era uma subsidiária da Land Rover. Logo em seguida, elas foram separadas e daí a gente também parou de vender Volvo. E aí chegou a Audi, nós começamos a vender Audi em Natal e Audi aqui em João Pessoa. Inauguramos a primeira loja aqui em João Pessoa em 2013. Em seguida, veio a Jeep, lá em Natal. Jeep, todas as marcas do Grupo Jeep. Em seguida, veio a Bombardier, que são os quadriciclos e jet ski. Logo depois veio a BMW e agora voltando, Triumph também junto. BMW e Triumph foram seis meses de diferença em 2017. E esse ano, agora, fechando chave de ouro com a Volvo aqui em João Pessoa. E estamos muito orgulhosos, muito orgulhosos e felizes de trazer a marca aqui para João Pessoa. Você acha que o Grupo PG Prime ainda tem como abrigar mais algumas marcas? Ah, claro! Tem espaço e tem fôlego para isso? Sim, claro, muito. Nós somos um grupo jovem, com pessoas que realmente amam o que faz. Gostamos muito do nosso trabalho com os nossos clientes. Todos os dias somos incentivados pelos clientes a trazer coisas novas. Então, vivemos de novidades, vivemos do luxo. Está aí mais uma marca, Volvo, para os nossos clientes Prime, como nós costumamos brincar. E a partir de amanhã, estamos aqui à disposição de todos eles. Muito bem, Abílio Oliveira, visionário aí, grande, empreendedor, direto da inauguração da nova loja da Volvo. Alisson Nóbrega, gerente comercial aqui da Volvo, vai conversar um pouquinho com a gente. Bom, Alisson, quem procura um carro da Volvo, o que é que acha, na verdade? É uma pergunta bem, bem assim, direta. Olha aí, Vertão, de fato, né, Volvo hoje no mercado são carros prêmios, né? A Volvo, ela vem passando um momento muito especial aqui no Brasil e no mundo também, né? Grandes lançamentos como o XC40, como o novo XC60, né? Que são carros que, de fato, são carros de volume hoje no nosso mercado. E o cliente que ele procura um Volvo, de fato, ele procura tecnologia, conforto, segurança principalmente, né? Isso é um dos princípios básicos da marca, que é a segurança, né? Apesar de tudo, o Volvo, ela pensa muito nas pessoas, entregar carros que realmente ofereçam bastante segurança para os nossos clientes. Homens ou mulheres, qual o público maior da Volvo? É, vamos lá, a Volvo, ela tem carros para todos os públicos, né? Desde o público mais jovem, como o nosso XC40, que é o carro compacto, né? O mais novo lançamento da marca, que realmente está sendo sucesso de vendas no mercado. Temos também o XC60, que já é um SUV médio, que realmente, de fato, é um carro mais com o público masculino. E temos também a XC90, que é um carro que atende realmente a toda a família. É um carro de sete lugares, que seria o nosso top de linha, assim, na linha SUV, né? No nosso mercado. Então, homens e mulheres, vai ter um Volvo ideal para cada um. Exatamente isso aí. Agora com o diretor operacional do grupo PG Prime, André Pérez. André, é uma felicidade, né? A chegada da Volvo no grupo. É um momento especial do grupo. O grupo completando dez anos de existência. São cinco anos aqui na Paraíba. E agora com essa novidade, né? É uma marca sofisticada, que faz um carro voltado para as pessoas. Trazendo muita tecnologia e inovação. Que combina muito com esse segmento de luxo. Combina cada vez mais com a nossa proposta de negócio, com o grupo PG Prime. Quando você fala em segmento de luxo, como você vê aqui em João Pessoa essa chegada? Porque, vamos pontuar, até dez anos atrás, a gente não via tantas concessionárias internacionais. E como é que você vê esse crescimento aqui da cidade? Eu acho que acompanha, não é isso? É, João Pessoa, assim como a Paraíba, tem uma tendência de crescimento muito forte nesse segmento de luxo, né? Não só no ramo automotivo, mas no ramo imobiliário, segmento de imovelaria. Então, assim, isso tudo atrai novos investimentos, novos grupos empresariais. Eu acho que quem ganha com isso é o mercado, é a praça de João Pessoa, é a unidade Paraíba. Eu acho que todo mundo ganha com esse crescimento, com essa inovação e essa busca por um produto cada vez melhor, né? Muito bem, André. Muito obrigado. Inauguração super prestigiada aqui da Volvo. Vocês conferem, claro, o nosso Media Master. E aqui comigo agora a Cristiane Gava, ela que é a gerente de marketing do grupo PG Prime. Bom, dessa parceria, grupo PG Prime, Volvo, como é que você visualiza aqui o nosso mercado? Oi, boa noite a todos. Essa parceria é grandiosa para nós, o Mercado Prêmio, mais uma marca que a gente tem no nosso know-how, como grupo. A Volvo é espetacular, pensa muito no humano. Ela que desenvolveu o cinto, três dentes, ela que desenvolveu a cadeirinha infantil, é sensacional. Estou estudando a marca e estou amando conhecer essa marca Volvo. Você estava me contando que tem um ano nessa gerência de marketing. Você pode pontuar a marca que você mais se identifica dessas que a PG Prime trabalha? Impossível. O meu coração é de todos. Nenhuma preferida? Tem da Jeep, até Volvo, Land Rover, Jaguar, Audi, de verdade. Não tem como mensurar uma que você pudesse escolher, vai, não é hierarquia. Não, uma que eu estou achando incrível, que como eu falei, que pensa muito no lado humano, é a Volvo. É, na segurança, enfim, ela é pioneira de muitos pontos interessantes, que hoje é essencial para a nossa vida. Então, difícil escolher. Mas já que você insiste, vai, Volvo. Nada pessoal, tá? Nada pessoal, até porque a inauguração hoje não foi obrigada a falar. É, não. E em breve, em Natal também, a gente já está com a nossa marca em Natal. E em breve até convido vocês para dar um pulinho lá na nossa cidade. Muito bem, faz tempo que não voou a Natal. E aí já tem um compromisso firmado, vamos combinar, trocar o WhatsApp e conversar por ele. Te agradeço, muito obrigado, simpática. Mais uma vez, super bonita, mais inauguração aqui para vocês. No próximo bloco do Media Master, continuamos a ver a inauguração da Volvo, este super espaço. carros lindíssimos, muito mais daqui a pouquinho. Até já.